Pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, Alessandra, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal! Pode bater palmas aí, galera! Por onde está a fogo em cima, amor? Pode bater palmas aí, pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor, com muito carinho, merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas, mas que seja pra Maria e pra Jéssica! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Alessandra, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, e é o que eu acredito. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho, que se ela desmaiar, ela não cai no chão, pessoal. Bem juntinho. 4.0 5.1 A gente chega lá. Minha amiga, eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que está recebendo homenagem, e a grande maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico! Você viu, né? Você viu, né? Que vergonha! Tem aquelas mulheres que falam assim, Deus me livre de receber um negócio desse. Tem aqueles homens que falam assim, se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço. Acredite, homens e mulheres que pensam dessa forma, nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor. Porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem quem recebe é a amiga, a irmã, a filha. A mulher pra receber esse tipo de homenagem, ela tem que ser muito amada, especial e diferenciada. Eu, se você me permite, eu vou até dar um depoimento pessoal. Eu daria tudo na minha vida pra poder dar um beijo e um abraço na minha irmã. E eu não tenho esse privilégio, porque ela está no céu com Deus. Quando sua mãe e sua irmã me chamaram pra te dar esse presente, você não tem noção do amor que a tua irmã tem por você. Você não tem noção. A tua irmã mostra pra muita gente, a tua irmã mostra pra muita gente como se deve tratar uma irmã. Porque as pessoas não sabem o tempo que perdem e irmão que não falam com irmão. Com relação a sua mãe, é muito simples. Tem uma galera aqui, ó. Vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? É muito simples. É só perguntar aqui pro filho que não pode receber esse abraço. Ele vai falar pra você a falta e o valor. Você não tem noção do amor que essa mulher tem por você. Porque quando me chamaram pra te dar esse presente, uma das coisas mais legais que eu achei dessas duas pequenininhas Foi não querer brilhar. Nenhuma das duas quis se aparecer. Porque elas resolveram compartilhar esse presente e esse momento com todo mundo que está aqui. E digo mais. Pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Você está fazendo uma festa. A gente parou o carro aqui pra fazer homenagem em um salão. O pessoal saiu. Pra você e por você. Quem realmente gosta de você e ama você está aqui fora. Porque está compartilhando esse presente e esse momento com você. Eu sempre falo que você quer saber a quantidade de amigos que você tem? Dá uma festa. Você quer saber a qualidade? Fica doente. Mas o mais legal é que pequenos gestos mostram esse amor. E está todo mundo aqui, ó. Seus amigos. Uma salva de palmas pra vocês. Parabéns de verdade. Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui. E minha amiga, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira, eu vou falar. A gente na internet é meio famosinho. Eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, com quase 90 mil seguidores. Eu tenho um canal no Facebook com mais de 87 mil seguidores. E a gente tem vídeos na internet com mais de 10 milhões de acessos. Então, eu queria que você olhasse bem pra aquela câmera que está ali, ó. Dá tchauzinho. Porque amanhã, amanhã você vai estar famosinha. Porque esse vídeo vai estar no YouTube no Face. Receba essa mensagem com muito carinho. Que a sua mamãe e sua irmã estão dando pra você em nome de toda essa galera. Receba com muito carinho. As vezes eu me pergunto. O que será que eu fiz para merecer esse grande presente que é você, filha? Certamente nada. Deus nos dá graças e como a palavra diz, graça é graça, não é nenhuma troca. Você não imagina a felicidade que eu vivo hoje por poder celebrar o seu aniversário. Por comemorar essa data que se tornou a mais importante da minha vida. Você é a melhor filha que uma mãe poderia ter. Se bem que você mais parece um anjo do que um ser humano. Quanta delicadeza e graciosidade encontramos em cada gesto seu. Olhando para você, fica fácil acreditar que anjos existem. E Deus me enviou para ser minha filha a mais bela e angelical figura que ele tinha no céu. É, filha, você é um anjo em minha vida. Você é a pessoa que traz luz ao meu coração, que elimina qualquer possibilidade de tristeza que possa existir, que faz o meu olhar ter mais brilho cada vez que eu olho para você. Saiba, filha, que tudo o que eu quero nessa vida é te ver sempre muito feliz. Peço a Deus que a abençoe e encha a sua vida com todas as bênçãos vindas do céu. Eu te amo, filha querida. Parabéns e feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem é da Meneci. Minha amiga, agora eu vou te mostrar o quanto essa galera gosta de você. Quer ver? Pessoal, todo mundo com as mãos para cima. E quem souber, solta a voz e canta. Balançando os braços. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Oi, aqui. Solta a voz, galera. Solta a voz aí, galera. Solta a voz aí, galera. Solta a voz, para saber que este canto... Solta vocês bem alto. Como é grande que o amor... Pode bater palmas que a nossa homenageada merece! Eu queria convidar vocês pra ficar só um pouquinho. O pessoal que tá aqui, ó, e só um pouquinho mais pra trás, aí tá legal. E vocês aqui, eu queria que vocês viessem só um pouquinho mais pra cá pra eu poder filmar vocês. Não me engano. Eu, quando eu faço loucura de amor, Ale, eu gosto muito de fazer uma loucura de amor da forma como eu Gostaria de receber. Eu sempre falo que um carro decorado, soltando fogos, entregando presentes, Você contrata qualquer verbo ou ela, ele vem aqui, fica 10 minutos e vai embora. A nossa proposta não é essa. Eu procuro fazer uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber. E principalmente, a missão de uma loucura de amor, qual é? É pegar todo o carinho, respeito e amor. E todos têm por você que transformar isso em algo visual. Por isso que eu sempre falo, tem muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e pensa que é mico. Eu sempre falo que mico é não ter ninguém pra amar. E você não tem noção do amor que essa galera tem por você. E a dedicação foi tão intensa que eu tenho um recadinho pra você. Todo mundo bem juntinho que se ela desmaiar, ela não cai em chão. Tô tão feliz de estar aqui que eu morei aqui, mano. Morei aqui pertinho. Da hora. Tava vindo pra cá passando um filme na minha cabeça aqui, lembrando a minha infância. Filha, pra falar a verdade, eu nem sei como você vai reagir recebendo a sua menagem. Mas quando eu e sua irmã pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia não foi querer dar esse presente só em nosso nome, mas em nome de todos. Em nome da nossa família, em nome dos nossos amigos. Eu quero te falar uma coisinha, filha. Não importa o tempo, não importa o seu tamanho, não importa a sua idade. Você, pra mim, sempre vai ser a minha menina, a minha princesa, meu bebê. Eu vou cuidar de você sempre. Sim. Se às vezes eu te dou algumas broncas, acredite. Eu sou sua mãe. Eu só quero o melhor pra você. E você sabe como é difícil uma mãe dizer não pra uma filha. Você sabe o que eu tô falando. Essa foi a forma que eu encontrei em nome de toda a nossa família pra te dar um presente que ficasse pra sempre. Em seu coração e em nossas memórias. Você é e sempre será muito especial na minha vida. Te amo, filha. Feliz aniversário. A você, minha querida irmã, eu te desejo tudo o que há de melhor nessa vida. Se às vezes temos as nossas diferenças, qual é a irmã que não tem? Mas o mais importante, o que nos une é a nossa história e principalmente o nosso amor. Essa foi a forma que encontramos pra te dar um presente que ficasse pra sempre. no seu coração e em nossas memórias. Porque na vida, na vida a gente esquece os presentes que a gente dá. Mas a gente nunca esquece os momentos que a gente vive. E esse, esse é um desses momentos. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas que merece, merece a mim. Eu queria chamar aqui a sua mamãe e a sua irmã. Vem cá, meninas. Costa aqui do meu ladinho. Pode bater palmas aí, pessoal. Costa aqui do meu ladinho. Costa aqui do meu ladinho. Não tava combinado, né? Então vou dar uma dica. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras. Olha pra esse presente que a vida deu pra vocês. Respira e fala o que vem do coração. Beleza? Vou dar a moral pra vocês. Quer ver? Uma salva de palmas! Respira e solta a voz, mamãe. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. A gente acabou agora. Alessandra, eu desejo pra você toda a felicidade do mundo. Feliz aniversário. E pra você ser minha filha também. Eu te amo. Eu te amo. Vem, senhora. Você sabe que você é especial da mãe. É você, galera, Maria. É você, galera, Maria. Irmã, te amo demais. Você é tudo pra mim. Te amo. Feliz aniversário. Deixa eu ver sua, hein? Vai lá e dá um beijo e um abraço bem gostoso. Pode bater palmas aí, pessoal. Muito bom. Ai, que legal. Ali, eu não sei se eu vou cometer uma gástria, não. Você tem filhos? Tem? Tá aí? Cadê? Vem cá. Chega mais pertinho de mim aqui. Vem cá. As duas. Vem cá, meninas. Pode bater palmas, pessoal. Eu vou falar uma coisinha pra vocês e de verdade é de coração. A geração de vocês é uma geração onde a informação, ela chega tão rápido. E parece que as pessoas têm vergonha de dizer, eu te amo, mãe, eu te quero, mãe. Existem pessoas que se preocupam primeiro em olhar o celular ao invés de olhar a cama e ver se a mãe tá viva. Não é? Eu acho que vocês, só pelo fato de estar aqui, só pelo fato de ver a emoção de vocês nos olhos de vocês, eu sempre falo que uma lágrima vale mais do que um discurso. Vocês mostram, literalmente, como uma filha deve tratar uma mãe. Eu acho que vocês devem ter as suas diferenças, porque você deve ter sido mãe muito nova. Mas o mais legal é que quando a gente vai amadurecendo, a gente tem com os nossos filhos como amigos. Isso é muito bom, né? Então, meninas, olhem pra esse presente que a vida deu pra vocês, respirem e falem o que vem do coração. Beleza? Vou dar a moral pra vocês. Vamos pras meninas! Eu não sei nem por onde começar. Meu, é tudo isso, é o mínimo que a gente pode fazer por você. Assim, se eu puder te dar um mundo, eu vou te dar um mundo. Eu vou aprender a isso e muito mais. Tudo que eu sou, eu devo a você. Se eu sou essa mulher guerreira, batalhadora, foi porque eu aprendi com você. Você é meu espelho, eu te amo demais. E o que eu puder fazer pra te ajudar, pra estar com você, pode ter certeza que eu vou fazer. Eu te amo muito, muito mesmo. Pode bater palma aí! Eu queria falar que, independente de tudo que eu já fiz, tudo que eu sou, eu devo a você. Saiba que daqui pra frente, tudo que eu sou vai ser por você. Eu me inspiro muito em você. Se fosse pra mim, eu impelho. Se eu for o que você é hoje em dia, eu vou estar muito feliz. E eu te amo muito. Eu nunca quero te perder. Vai lá e dá um beijo nesse presente que a vida deu pra vocês. Pode bater palmas aí! Ah, muito bom! Que legal. Eu só queria que vocês fossem um pouquinho mais pra trás pra mim poder filmar a pequenininha. Senão eu não consigo filmar ela. Isso. Só um pouquinho mais pra trás. Legal. Junta bem pertinho, pessoal. Bem pertinho dali. Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Alessandra, não sei se eu vou cometer uma gásca, não. Você é casada? Seu marido tá aí? Cadê? Tá aí? Seu maridão tá aí? Cadê ele? Enquanto ele não vem, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Junta mais aí, pessoal. Bem juntinho. Junta bem. Junta bem. Maridão, chega mais aí, meu amigo. Todo mundo bem juntinho. Vocês não acham que a nossa homenageada tem que fazer um discurso? Eu não tenho, pessoal. Vamos lá. Discurso. Vem cá, Lê. Eu queria que você agradecesse a presença dessa galera, o presente da sua família. Uma salva de palmas aí, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Estou muito feliz por ter esse momento. Muito obrigada, mãe, Jéssica, por ter feito essa surpresa. Realmente me deixou desnoiteada. Eu sei que eu sou especial, gente, eu sou um pouco metida com essa família, eu me deixo assim, metida porque é tudo. Ai, Sandra, eu nem turmo, estava preocupada com essa família, então eu esperava outra coisa de ir todo mundo, né? Vocês também são todos especiais para mim, todo mundo, cada um sabe disso, nem preciso falar a intensidade do amor que eu tenho por todos vocês, meus familiares e todas as pessoas que estão aqui, meus amigos e todo mundo, gente, no geral. Muito obrigada mesmo, de coração. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que você ficasse ali juntinho. Junta lá. Maridão, fica do ladinho aqui. Faça aqui do meu lado aqui. Porque eu acho que hoje você vai dormir sem cueca, mano. Então respira. Olha para o seu amor. E fala o que vem do coração. Boa salva de palmas, pessoal! Gente, é o seguinte, para falar da Alessandra, sei lá, eu que convivo com ela só há 21 anos, né? Tenho duas filhas maravilhosas, Brenda e Bianca, que são meus amores. E é o seguinte, a Alessandra é uma mulher carismática, parceira, amiga. Cara, não tem adjetivos para falar dessa mulher. E é o seguinte, hoje estamos aqui para confortarizar essa festa linda aqui, que estão os verdadeiros. Porque, está ligado, né, parceiro? Quem não é, quem é de verdade está aqui. É ou não é? Bate na palma da mão aí quem está aqui. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. É isso aí. E é isso aí. Vão vir a outros anos. E é o seguinte, vou meter o meu chão. Que é lesão 50, hein? Ô, louco, hein? Aí vem mais bravo aí. Alessandra, te amo, hein? Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí. Vai devagar que você está de bermuda, hein? Galera, é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta bem alto. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. E agora sim, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Alessandra. A-a-a-a. Tá bom. Tuviva. E agora sim, pessoal. Tchau. E agora sim. Música Parabéns Alessandra por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Galera, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Parabéns galera Tchau pessoal Estamos na vida do Facebook E é isso aí galera Mais uma loucura de amor Dessa vez aqui na Vila Carrão A porta do salão de festas Pra acelerar o aniversário Dessa grande filha Grande mulher Alessandra Obrigado galera pelo carinho Pela confiança Pela audiência E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu galera Tchau pessoal Valeu Curte a nossa página no Instagram galera Loucura de amor SP Vai ter foto dessa loucura de amor lá Valeu galera Tchau 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 Tchau